Pijama e companhia não pode ficar de fora da sua opção de presentes na lista de amiga secreta. São pijamas fresquinhos, confortáveis e coloridos. Por apenas R$ 49,90 você pode agradar a sua amiga secreta e ainda fazer bonito na festa, porque todo mundo adora ganhar presentes úteis. E falando em presentes úteis, olha só esse porta sutiã. Legal, né? Camisolas são a bola da vez para ficar em casa. Sempre charmosas, lindas, com diversos modelos e todos os tamanhos. Tem para toda a família. Não vai faltar ninguém para presentear. Tem presentes de R$ 49,90, R$ 59,90, de todos os preços que você puder imaginar. Pijama e companhia Pijama e companhia fica na rua 15 de novembro, 1667, em Joinville. Siga também nas redes sociais. Pijama e companhia, presentes que vão agradar muito, hein? Pijama e companhia, todas as semanas. Legenda Adriana Zanotto